Fala galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Tete Tech, aqui é o Rodrigo Vaz falando. Hoje o nosso unboxing vai ser aquele unboxing fail, aquele unboxing que não deu certo, infelizmente. Nem tudo na vida são só vitórias, não é todas as vezes que a gente ganha, que dá tudo certo. A gente torce, claro, para que tudo dê certo, mas infelizmente isso pode acontecer comigo, pode acontecer com você e com qualquer um. Aqui em minhas mãos eu tenho o aspirador, que eu até divulguei umas fotos nas redes sociais essa semana, que eu tinha recebido a caixa dele, pedindo para a galera adivinhar o que era e tal, e aí gerou muita brincadeira. O pessoal fala que é um lote de Xiaomi Redmi Note 7, o outro fala que é uma geladeira, o outro fala que é um ventilador. Alguns falaram que era o aspirador realmente e, enfim, acertaram. E aí então quando eu abri a caixa, que eu liguei o equipamento, nada, nenhum sinal, como está aqui. Não dá nenhum sinal. Falei, pô, veio sem carga. Botei na carga. Deixa eu poder ver agora o que aconteceu quando eu conectei ele na base carregadora. Bom, galera, infelizmente eu acho que ele veio com um problema, cara. Aqui já olhei manual, baixei manual em inglês, já li ele todo. Aqui é a conexão Wi-Fi que deveria piscar isso aqui. Já baixei o aplicativo, Mi Home. Quando você pressiona os dois botões aqui juntos, era para ele piscar a luzinha azul ali, para a gente poder conectar ele com o aplicativo. Ele não está piscando e fica só dando esse barulho, entendeu? Como se estivesse tentando conectar. E a luzinha de cima ela pisca também. Aqui o botão power, ele fica aqui, está vendo? Ele acende e apaga. Tirando ele da base, ele não liga também, de jeito nenhum. Está vendo? Parece que não está pegando o carregador. Ele é bivolt, está normal. Está com o adaptador que veio. Mas ele não liga e não acende aqui, pressionando as duas juntas. Ele não acende o Wi-Fi ali. Que deveria acender também. Eu vou deixar ele algumas horas ali na base carregando, mas acho que deu ruim. Ele não tem nenhum botão de reset, nada. Eu acho que ele veio com problemas. Infelizmente. Já botei ele na base, está vendo? E ele fica só emitindo esse som. E não faz mais nada. Como vocês podem ver, ficou só repetindo essa mensagem de entrada e cortando, repetindo e cortando. E não pegando carga, né? Aí o que eu resolvi fazer, galera? Por minha conta e risco. Eu abri a traseira toda dele, desmontei ele todo. Tirei todos os parafusos. Tinha até um parafuso aqui com o lacre, um adesivinho de lacre de garantia, né? Tirei ele também, desmontei ele todo, abri, removi a bateria e reencaixei nele. Não resolveu. Mas agora, pelo menos na base, ele reconhece que está ali e a princípio estaria carregando. Mas de fato não está carregando. Já deixei horas, mais de 20 horas na base carregando. E a bateria, o status não muda de zero pelo aplicativo. Bom, eu abri ele aqui embaixo, desmontei ele todo, né? Soltei esses parafusos aqui. Aqui, 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 aqui. Soltei a escovinha. Acessei a bateria dele. Troquei, tirei a bateria, encaixei de volta, ele não pegou. Tirei a bateria, encaixei ele ali na base sem bateria, ele ligou. Ele deu, emitiu o som ali que estava ligando. E aí, depois eu botei a bateria, ele ligou de novo. Porém, ele liga, mas não carrega. Eu deixei ele... A noite toda lá, tá vendo? Agora ele inicia. Eu deixei ele a noite toda carregando, mais de 12, sei lá, 13 horas ontem, o dia todo também carregando. E ele não liga. Ele diz que a bateria está sem carga. Pelo aplicativo, a bateria não sai de 0%, entendeu? Então, por isso que eu acho que o problema dele foi a bateria realmente. Dica que eu vou dar para vocês, galera. Como eu falei, pode acontecer com qualquer um. Jamais façam isso que eu fiz aqui de abrir e tirar o lacre. Não façam isso. Esse é o lacre de garantia. Deu problema, está com problema, chegou ruim, faz contato com a loja direto que eles vão resolver para você. Fui fazer contato com a Banggood, falei o que eu tinha feito e que não tinha resolvido. Rapaz, eu tomei uma bronca, acho que nem da minha esposa, eu nunca tomei uma bronca dessa na minha vida. E eu não sei se eu vou conseguir resolver. Eu não sei se eu vou conseguir acionar a garantia porque eu abri o equipamento. Eu não poderia ter feito isso. Então, uma vez que você abre, você rompe aquele lacrezinho ali da garantia, você não tem mais a garantia. A gente faz para tentar resolver na maior boa intenção, mas a gente não pensa o que pode acontecer mais à frente. Agora é mandar ele de volta para a Banggood. Eu não sei nem se eu vou precisar mandar de volta, se eles vão me mandar outro, vão pedir esse de volta, ou se vão me mandar a bateria. Enfim, eu não sei o que vai ser resolvido aqui. Mas já fiz contato com a loja, eles já estão cientes. Eu já gravei o vídeo do problema que ele está apresentando, carreguei para o meu Google Drive na nuvem e mandei o link para eles poderem assistir lá. E eu recomendo que vocês também façam isso caso tenham algum problema na abertura do seu produto aí, quando vocês estiverem recebendo, tá? É triste, realmente a minha esposa estava numa alegria, vocês não têm ideia. Sabe aquela felicidade que a gente fica quando ganha um presente novo? Ela estava assim quando chegou a caixa. Assim como eu fico com os smartphones aqui que eu recebo, exclusividade, novidade, lançamentos, eu fico naquela euforia, né? Ela estava assim para ver esse equipamento aqui funcionando. E a frustração realmente é grande, cara. Mas faz parte, são equipamentos eletrônicos, então a gente está suscetível a isso e infelizmente pode acontecer com qualquer um. Mas beleza, hoje infelizmente não vai ter unboxing, então já deixa aquele like no vídeo de qualquer forma para não perder viagem. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Me siga nas redes sociais, participe do sorteio gratuito 0800 do Xiaomi Redmi Note 7. O link vai estar aqui na descrição do vídeo, beleza? Tamo junto, galera. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço e até a próxima. Valeu!